Alô, amantes do YouTube, tudo bem? Como estão vocês? Que bom! Então, hoje mais uma vez eu estou aqui para agradecer a vocês de ter entrado aí no meu canal, de ter ouvido as minhas músicas, de ter se inscrito e também de ter deixado o seu like. Muito obrigado! Se você puder compartilhar também, para que outras pessoas conheçam esse canal, com certeza vai ser muito bom. Muito obrigado, então, e vamos ver aí um grande sucesso do passado com José Augusto. Forte abraço! Tchau! Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que sofrou. Como um barco que sem rumo se perdeu, preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho a inspiração, a música é você. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra me ver. E quem sabe, no desejo desse amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Deixa-me chorar, ilusões perdidas. Deixa-me chorar, ilusões perdidas. Deixa-me chorar, ilusões perdidas. Deixa-me chorar, pelo nosso amor. De repente, eu nem devia de falar, do jeito que eu falei. Mas o amor é muito grande pra guardar, sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração, como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver, falta só você. Deixa-me chorar, ilusões perdidas. Deixa-me chorar, pelo nosso amor. Deixa-me chorar, deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Deixa-me chorar, pelo nosso amor. 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 Obrigado.